Triste é viver Na topo é de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de você Que nunca vai ser, nunca vai dar um sonho, não tem que acordar Boa beleza, uma vida De mais pra um pobre coração Que para pra livre você Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na topo é de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar um sonho, não tem que acordar Boa beleza, uma vida De mais pra um pobre coração Que para pra livre você Só pra me maltratar Triste é viver na solidão O dragão vem por catenó singers Se você já faz ter ficado Triste é umada As peirplus Dos dois 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 domesticores Quatro sé palavras Que é pescoço Dicas Música Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonho tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que parar pra viver no céu Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Música 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 Música